Olá pessoal! Pessoal, o trabalho que eu comecei, que eu iniciei com aquelas camas no vídeo anterior, ele já foi todo finalizado, até mesmo as cabeceiras já foram feitas. Essas imagens que vocês estão vendo agora, são as imagens do trabalho já finalizado, já no local, com as cabeceiras já instaladas na parede. Mas essa parte do painel, das cabeceiras, eu vou mostrar no próximo vídeo. Hoje eu vou mostrar o estofamento, o revestimento das camas, das bicamas, ok? Eu vou deixar nos cards e na descrição desse vídeo, o link para o vídeo anterior que mostra o início desse trabalho, beleza? Antes de rodar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar aquele like generoso no vídeo e você que não é inscrito, eu peço que faça sua inscrição no canal e ative o sininho de notificações. Veja aí como é fácil fazer isso? Você clica no botão de inscrever-se, daí você clica no sininho, você vai ver que vai ficar duas aspas em torno dele, com isso você vai estar com as notificações ativadas e será informado toda vez que eu postar um vídeo novo. Você que já é inscrito, pode até ser que você não esteja com as notificações ativadas, é só você verificar o sininho, se ele está ou não com essas aspas. Se ele não tiver com as aspas ao redor, é só você dar um clique nele que ele já vai ativar as notificações, beleza? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto